Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje uma receitinha que a Páscoa mal passou, mas eu já estou trazendo receita de Dia das Mães para você então, se você já gosta assim, dessas ideias de Dia das Mães deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal gente, para não perder nenhuma receitinha ative o sininho, que é assim que eu postar, você vai receber uma notificação do seu celular que eu postei vídeo e assim não vai perder mais nada então, vamos lá, parar de falar, vamos para a receita, porque ninguém gosta de ficar pipa pipa pipa, né? Então, vamos lá para começar, gente, numa panela em fogo baixo, a gente vai adicionar o óleo tô usando óleo de soja, mas pode ser azeite, você escolhe e vou colocar o paio picadinho em cubinhos para fritar lembrando que todos os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo no Youtube depois que estiver bem douradinho, a gente dá uma mexida e vamos adicionar a carne moída eu tô usando meio quilo, tá? essa receita rende para umas 4 pessoas, tranquilo, fica facinho de fazer vou deixar fritando ali, dar uma misturada e logo em seguida, a gente, quando ficar cinzinha, aí a gente continua a receita então, gente, tá gostando do vídeo? a pergunta de hoje, a Cláudia estreou uma parte nova aqui no canal então, a pergunta de hoje é o que você vai dar para a sua mãe de Dia das Mães? ou, você mãe, o que você vai quer? comenta aqui embaixo, manda um vídeo para o seu filho quem sabe ele vê aqui nos comentários e te dá seu presente que você tanto quer comenta aqui embaixo o que você vai ganhar no Dia das Mães ou o que você vai dar para a sua mãe de Dia das Mães, tá bom? quero saber depois que ficou cinzinha, tudo bem fritinho a gente entra com o alho e a cebola picadinho coloca e mistura muito bem depois de agregado, nós vamos adicionar o extrato de tomate se você quiser, pode colocar o molho de tomate daquele industrializado, dá super certo coloquei o extrato vou misturar para agregar bem ele, a nossa carne e logo em seguida a gente já vai temperar eu coloquei, gente, azeitona sabe aquela azeitona que é recheadinha dentro? eu acho ela super gostosa coloquei sal mas aí vai de você, vai do seu gosto e também coloquei pimenta caiena mistura bem, tá? e vou deixar cozinhando ali em fogo baixo até ele ficar mais cremoso eu também coloco um pouquinho de água porque aí ele não vai secar, não vai correr o risco de queimar abaixa bem o fogo, tampa, deixa ali pegando gostos, harmonizando os sabores depois de totalmente cozido, uns 5 minutos a gente pega e adiciona o requeijão eu usei requeijão de copo mas se você quiser colocar catupiry, também pode fica uma delícia misturei muito bem e só vou deixar dar uma cozinhada por uns 2 minutos só pra ficar mais cremoso adicionei a cebolinha picadinha misturei e aí você já pode desligar tá? desliga espera um pouquinho e aí você vai colocar numa travessa como minha travessa era branca e eu não queria sujar a travessa pra ficar bem bonito eu fui pôr no colherada por colherada e aí é só partir saborear essa maravilha gente, fica tão gostoso e olha de pertinho pra vocês o resultado olha só no garfo hum, fala sério pra mim não ficou maravilhoso? e aí gente? gostaram da receitinha de hoje? fala sério fala sério, ficou maravilhoso eu não sei isso hoje ai, sensacional sensacional façam na casa de vocês vocês não vão se arrepender tenho certeza que a mãe de vocês vai amar a minha já amou tudo bem que não é nem de das mães ainda é minha mãe já amou a gente comeu bem antes mas não tem problema nenhum e claro gente se você quer acompanhar as coisas que eu faço assim, bem rápido me segue eu vou deixar aqui assim ó vai passar ou ah, algum momento da tela vai aparecer você segue lá arroba clausinhando eu posto stories tudo que eu faço esqueceu onde eu vou supermercado tudo eu compartilho com vocês então me segue lá pra você não perder mais, tá bom? então é isso o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele like pra me ajudar na divulgação manda lá todos os seus amigos quem gosta de cozinhar faz essa receita quem não gosta de cozinhar aprende e faz porque vai gostar tenho certeza se inscreve aqui embaixo deixe seu comentário ó like bastante like bastante like bastante like pra clau tá bom? um super beijo fiquem com Deus e tchau até a próxima tchau